Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações e também seus comentários abaixo. Bom galera, a gente vai falar sobre o canal, a forma aqui em que o Clebis está doente e que ele fez um vídeo dizendo que vai desistir de fazer casas, que ele vai se cuidar, vai se recuperar. Que infelizmente também tem gratidões de algumas pessoas, que ele não se referiu a quem. Mas se fosse ele, não desistiria das casas. Continuaria ajudando, mostrando a realidade das pessoas que infelizmente vivem naquela situação difícil. Dava um tempo sim, na sua saúde, e colocava pelo menos uma pessoa de confiança no seu canal para fazer vídeos, mostrar a realidade das pessoas que infelizmente a gente sabe a situação, muitas pessoas passando dificuldade, às vezes necessidade, e que aí precisa ser mostrado a realidade. Mas mesmo não conseguindo recursos, poucos recursos, mostrar-se a realidade. Quem sabe aí a pessoa não se identifique, como ele mesmo falou, que a pessoa para ser ajudada tem que se identificar, e talvez aí as pessoas venham a ajudar. Nem todo mundo tem a sorte, mas que ele continuaria mostrando os vídeos das pessoas para conseguir recursos, para conseguir doações. E a rifa é assim mesmo, depende da sorte, todo mundo que tem a sorte de vender a rifa. Muitos não merecem, a rifa, mas infelizmente vende muito. E como ele falou que às vezes demora muito de vender, aí fica muito difícil para poder ajudar as pessoas. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que batalhar, tem que correr atrás, e não desistir dos seus sonhos e sempre continuar. Tá certo, galera? Não desista, meu amigo Clébos, continue com seus vídeos ajudando as pessoas, tá certo? Galera, que nota que vocês dão para o canal reformar aqui de 0 a 10? Deixe aí nos comentários, tá certo? Se inscreva no canal, que é importantíssimo para o nosso canal e dê essa força maravilhosa. Também quero agradecer aos novos inscritos aqui no nosso canal, Adriano Araújo, que sejam a todos bem-vindos. Valeu, e aquele abraço que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo, galera? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais vídeos. Valeu e aquele abraço.